Oi gente, então, esse é excelente para o café da manhã. Você começa amassando uma banana, deixa ela bem amassadinha. Depois você vai colocar dois ovos. Você vai bater esses ovos com essa banana. Bater bem para não ficar com aquele gosto de ovo. Quando estiver bem batidinha, batidinha, a gente vai colocar as outras coisinhas. Canela. Canela é excelente para ajudar no metabolismo e até memória. Farelo de aveia. Não é nem aveia, nem farinha de aveia. Essas tem muito carboidrato. É farela de aveia o melhor. Aqui no meu, acabou. Então eu coloquei até pouco. Eu gosto de colocar mais. Ela fica mais sequinha. Mas aí acabou, eu coloquei tudo e acabou. Agora a chia. A chia é excelente para ir no banheiro. Quem tem problema de prisão de ventre, de quem tem problema de ir no banheiro, a chia é excelente. Mexe tudo, bate tudo, faz aquela misturebinha. Aí vai de opção, você colocar o adoçante ou não. Eu já fiz com adoçante e já fiz sem. Eu prefiro, na verdade, com o adoçante. Agora é uma dica, colocar uma grelha em cima da outra. Fogo baixo. Um fiozinho de azeite. Mexer bem para o azeite pegar a frigideira toda. E aí colocar na panela. Eu não mostrei tudo porque duas mãos não dava. Ou eu fazia com uma, ou eu filmava. Tampa. Coloca o fogo baixo. E deixa. Dá uma olhada. Se em cima tiver seco, você já pode virar. Se não, é só fechar. E espera mais um pouquinho. Essa é a Ionanas. Ela faz sorvete direto da fruta, sem mais nada. É a fruta congelada que vira sorvete. Logo o vídeo dessa máquina. Vamos dar uma olhada. Está ficando bonita. Vamos tirar. Vira do outro lado. Põe agora do outro lado. Fecha. E vamos esperar de novo. Vamos lá. Agora é só colocar no prato. Eu costumo fazer assim. Parto no meio. Como em um dia uma metade. No outro dia outra. Só que eu levo para a geladeira que eu gosto de gelado. Mais quente fica gostoso também. Aí vai pelo gosto de cada um. Eu faço um dia. Aí no outro eu como metade. e no outro a outra metade. E no outro a outra metade. Obrigado.